O que foi na minha torcida da MC? Com esse relógio amarelo, olhando atrás até o dobombo Botou a mão no bolso, segundo galeado Tirando a gola que é branca, o resto tá calmo pro lado Eu não ia te gastar de preto não Mas só que eu olhei o seu preto Tu é pretão pra caralhão Aí eu falei assim, eu vou gastando a do cara Tô certo, tô errado Olha só dessa cara Cê fica imaginando, meu mano, infeliz Imagina ele dando sorriso e o peixe fica enrolando no nariz Tá ligado? Deve ser um bagulho muito engraçado Olha pra tu, meu mano, vai vendo como é Que já chegou agora, mas improvisado Eu fico olhando até, assim você de lado Parece até um fusca com dois faróis queimado Só que esse fusca tá mandado Ele já tava envelopado, agora tá preto azulado Aí eu fico falando, meu mano jirai Cê sabe, bagateu de frente, a sua casa cai Cê tá ligado, que nem que nojo, tu não tem pai E tu é fraco Tu é inimigo do samurai Caralho Olha Cê mandou várias rimas que eu já ouvi, tá ligado? Mas de mente Sem estresse Sem estresse Eu tô camuflado Cê fala que eu tô camuflado Eu curto minha brisa Eu tô camuflado Eu tô no lucro Você veio sem camisa Como é que você quer me engastar? Se liga no improvisado Você não tá de relógio, você tá com o seu pulso inchado Eu tô camuflado 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 Na barriga também, rapa. Na barriga também. Eu falo que sua roupa é emprestada, tem várias confirmação. Aí, cê sabe que o bagulho é loucão. Infelizmente, sabe, faço na improvisação. Porque eu chego e faço no improvisado. Sua cara aqui é isso, filme, então tô amassado. Aí, como é que você quer gastar, Johnny? Infelizmente, você que não rola o microfone. Porque meu mano sabe que você é muito fraco. Aí, cê sabe que meu verso aqui destaco. Porque cê sabe que a rima embraza. Cê fala do meu relógio, compra a sua roupa e clica pra tua casa. Aí, cê sabe que minha rima tá embraza. Infelizmente, eu chego meu mano embaixo na tua casa. Mas também, com várias copilações do Jedi é vacilão também, tá ligado? E tá bom pra fazer diferente. Eu odeio esse beat, todo mundo sabe disso, tá ligado? Eu vou contar a história. Fazer a história. Desde a época que você nasceu, você era meu camarada. Eu te conheci no qual nós éramos do colégio. Lá nós jogava bola, fazia improvisada. Você sempre chegava na aula atrasado. E a professora ficava direta. Jolly, Jolly. Sabe que já chegou o Rio de Castro? Aí eu falava, professora, não sei se chegou ainda. Mas tudo bem. Vai vendo, meu mano. Eu tô até ligado quando você era bem neném. Lembra quando sua mãe foi fazer seu parto? Que chamou o médico de vagabundo. Que o médico quando abriu falou assim, caraca, esse é o primeiro apagão do mundo. Aí eu falava, essa história é desgraçada. Eu vou continuar terminando agora no improvisado. Eu lembro vários bagulhos que aconteceu, meu mano. Lembra? Você tá fudido. Quando teve reunião na sua família, sua mãe apagou a luz e botou o cartário desaparecido. Eu tô ligado, mano, que você foi o primeiro fugitivo da angola. Só que você chegou aqui no tanque cheio de vacilação. O tempo é pegar a mulher de Dott e se fudeu. Agora a Jedi é vacilando. Essa história do Johnny tá muito boa. Ah, sim, mas tem uma história do Johnny. Esqueceu do vacilinho. Ele manda uma vacilinha o round inteiro, mas não dá as considerações. Johnny, esqueceu do vacilinho. Vamos às considerações, as considerações. Mão pra outro, muito barulho para a Jedi. Mão pra outro, muito barulho para a Johnny. Mão pra outro, muito barulho para a Johnny. Mão pra outro, muito barulho para a Johnny. Johnny, para a final.